Nós temos que buscar entender segurança pública não só como sinônimo de polícia. Segurança pública é muito mais do que polícia. Nesta subcomissão nós vamos debater os projetos de lei que tratam da segurança voltados para a diminuição do índice de criminalidade no Brasil, mas também temos que buscar financiamento para a segurança, debater um pouco o pacto federativo e a segurança pública, as funções da União, dos Estados-membros e dos municípios voltados para a área de segurança. E também, como podemos fugir, debater a questão da polícia, a unificação ou não da polícia está funcionando da forma como se encontra hoje no Brasil? Estes temas precisarão ser debatidos. Agora, muito mais do que debates, muito mais do que audiência pública. Eu, como relator, quero buscar concretizar estes debates, concretizar o que será objeto de maior discussão dentro dessas audiências, para que até o final do prazo, são 90 dias, nós possamos mostrar aos senadores e, sobretudo, à sociedade brasileira, que é possível o Legislativo Nacional, especificamente o Senado, trazer uma contribuição neste momento em que os índices de criminalidade são alarmantes no Brasil. 51 mil homicídios por ano, isso é muito, 100 mil homicídios, se você calcular junto crimes praticados no trânsito, isso é um estado de guerra e nós precisamos trazer segurança, trazer tranquilidade, trazer paz para o cidadão. O que aconteceu no Brasil? Por que houve esse aumento da violência, da criminalidade? Vários motivos levam o cidadão a praticar crimes. Falta de oportunidade, falta de condições para que possa sobreviver, ganância, doença, existem vários motivos para a prática de crimes. Agora, nós temos aqui entender que a legislação nacional, muitas vezes, ela não inibe a prática de crimes. A lei é um dos instrumentos para que nós possamos derrubar esses índices, índices, digamos assim, razoáveis e toleráveis, se você pode dizer isso. A lei é um dos instrumentos. Nós precisamos de políticas públicas também para que o cidadão não cometa crimes. Por exemplo, políticas públicas de iluminação, isso evita a prática de crimes contra a dignidade sexual, por exemplo. Modificar o local em que os ônibus têm a parada final, isto muda a realidade daquele local. Você pode, existem mecanismos de urbanização de espaços públicos. São vários os instrumentos para que nós possamos ter uma segurança, efetivamente, de um Estado democrático de direito. Esses modelos que ultimamente surgiram de combate à violência, comunidades de polícia pacificadora, o que o senhor pensa deles? Sim, esses são modelos que já existem em outros lugares. Uma polícia cidadã, bases comunitárias, com um trabalho da pré-presença do Estado em locais em que ele não se encontrava anteriormente, como nas favelas do Rio de Janeiro. Esse é um modelo, mas existem outros modelos. Trabalhar mais com a inteligência, trabalhar mais com a prevenção. Existem vários remédios. Nós não temos um único remédio. Não existe uma panaceia, um remédio para resolver todos os problemas da segurança. São vários os instrumentos e nós vamos buscar identificá-los junto com técnicos, com especialistas. Porque o senador, um senador ou os senadores não sabem tudo. Ultimamente a PM tem estado em evidência, tanto por questões de crimes cometidos pela corporação, quanto por supostos abusos na repressão a manifestantes. O que o senhor acha que precisa mudar na PM? Eu defendo não uma mudança na PM. Eu defendo uma mudança no sistema de polícia do Brasil. Eu defendo a unificação das polícias. Eu defendo que nós possamos estabelecer um período de transição para os atuais policiais militares e para os civis, resguardando o direito adquirido de cada um deles, mas estabelecendo uma transição para cinco anos, para dez anos, para que possamos ter uma polícia efetivamente do momento histórico constitucional que nós vivemos. A polícia militar faz um trabalho que tem que ser ressaltado. A polícia civil também. Nós não podemos generalizar nenhuma forma de mácula nestas instituições, nestas agências governamentais que buscam reprimir o crime. Nós não podemos generalizar. Agora, algo está errado. O cidadão não está tendo o seu direito fundamental de locomoção, direito fundamental de paz, direito fundamental de tranquilidade, concretizado em razão do volume de crimes, da sensação de insegurança a que existe. A PM deve ser desmilitarizada, como alguns reivindicam? Mais do que você desmilitarizar a PM. Nós precisamos de um sistema em que nós possamos ter a unificação das academias, unificação da administração, da comunicação, unificação do procedimento. Quem sabe entrando numa carreira única e ascensão funcional através de tempo e qualificação, num único sistema. Isso é possível, já foi testado em outros países. Existem propostas de emenda à Constituição aqui nesse sentido e nós vamos fazer esse debate.